Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar uma faxina que eu vou fazer aqui em casa, né? Tô organizando tudo que tá bagunçado, a casa não tá muito suja, mas o que tá mais bagunçado é o quarto Isabelle, o guarda-roupa dela e aí eu já estou aqui arrumando o berço dela, eu já arrumei, mudei tudo, coloquei esse kit aqui e é isso, vou colocar o mosquiteiro e aí eu tenho essa bagunça aqui do quarto dela, olha o guarda-roupa dela tem algumas coisas arrumadas, mas a maioria tá bagunçada, principalmente essas daqui por conta que eu tava separando os macacões que dá nela e os que não servem mais e aí tem uns baguncinhos aqui na cama e aí eu vou arrumar tudo aqui rapidinho e depois eu vou pros outros cômodos Agora eu vou colocar o mosquiteiro no berço dela e vou organizar o guarda-roupa dela rapidinho Enquanto isso ela tá ali, ó, na cama deitadinha, bem quietinha, né? Agora eu vou organizar tudo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto